E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí mestre tudo bom E aí E aí E aí E aí E aí Oi! Mariu! Bom serviço aí meu carro! Estava fora do nada Hoje de mim Vai piorar Isso que eu digo Baby você não viu Baby você não viu Baby você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby você não viu Baby você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby 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 Aê